A CIDADE NO BRASIL 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 EU TERMINO COM TUDO Deu pra mim! Saia desse lugar! Não dá pra continuar assim! Por que que no céu? Não dá pra continuar! Que por que é isso? 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 O Terado chegou até essa parte da selva também! Como pode se espalhar tão rápido? Ainda não sei! Precisamos destruí-lo! Que por que é isso? 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 A princesa Shuri sabe sobre a passagem? Sabe. Todos os possíveis Black Panthers sabem. Não vi esta caverna desde que treinei com meu tio. É como entrar em uma memória. Lembra de quebrar isso procurando por uma entrada. Explosivos foram uma má ideia. Basti leva as almas dos invasores de Wakanda. Ela sempre nos protege. Estranho andar por aqui como Black Panthers. Meu tio fez tudo que pôde para me preparar para homens como Khoa. Espero mais ajudar. Sinto que estou competindo com meu eu mais novo agora. Esperando fazer защitelamento. Me pergunto o que meu tio acharia disso tudo? Fica claro que Ulysses Kloé se considera um tecnólogo, um canhão sônico. Talvez a única coisa capaz de derrubar os escudos de Wakanda. Subestimei os limites que ele ultrapassaria para obter Vibranium. Lembro quando eles modernizaram a tecnologia desse bonde. Meu tio foi explícito. Queria que ele tivesse a mesma aparência de mil anos atrás. Por Bastion, o que é isso? Isso foi cortado, não cavado. Um tipo de... broca de metal afiada? E aí O que é isso? Então é isso que tem aberto buracos na minha cadeira O que é isso? 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 Eu acho que o Clown não exagerou. E aí, Panta. E agora? Agora você se apresenta a Crossbones ao seu serviço. Quer que isso machuque muito ou muito mais? Você sempre fala assim. Não! Eu vim com tudo só pra agradar o rei caverna. Estão expondo as últimas palavras, Crossbones. Continue batendo. Isso vem lá. Ele tá protegendo o canhão. Parece que você só pode proteger uma coisa por vez. Seu canhão está desprotegido. Já chega! Opa! Parece que você não vai passar. Vamos dançar! Calma lá! Eu tô gostando disso! Falta o outro! Falta o outro! Eu sei lidar com um soco, rei caverna. Sabe fugir de um, pelo menos. Não vou deixar você fazer isso! Não vou deixar você fazer isso! Não vou seITAD Não vou cair tão barato! Não é você que eu quero. O canhão foi destruído. Talvez na próxima. Kogun, traga os avêndios ao palácio. Kogun, traga os avêndios ao palácio. Estamos aqui para ver o Kate John. Bom, porque ele também quer vocês. Opa, estamos emplencados. Obrigado.